Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo legal. Hoje eu vou abrir um, dois, três, quatro, cinco pacotes surpresas. Papai, mostra aí! Mostra aí! Agora vamos começar por esse, ó, maior. E... Abre! Que surpreso! E olha só o que a gente tirou! Uma moto! Ó... Uma moto, ó! Vou jogar aqui no lixo, ó! Paz! Oi, gente! Rápis, ó! Já terminou de abrir os sapos, ó! Bora lá abrir esse... A... Abrir! É o Homem-Aranha! É o Homem-Aranha! Que legal, gente! Ó! Próxima! O que será que tem? Aqui! Tiramos um Super Wing! Aqui está o Flip, ó! Da série Super Wing! Olha aqui, ó! Um pote, ó! Um pote, ó! Vou pegar aqui, ó! Agora, gente! Vou pinturar aqui, ó! O próximo! Viu? Viu? Que está o personagem... Que está o personagem... De Oso Incrível! Senhor Incrível! Que é esse aqui! Deixa aqui! Deixa aqui! Deixa aqui! Mostra todas essas! Pai! Falta... E a última surpresa... Dos DJs Max! Que surpresa boa! Tiramos Garota Lunar! Ó! Tiramos Garota Lunar! Você acha que esses dois poderiam ser melhores amigos? Obrigado por visitarem o canal da Viluca!